Salve, salve, galera! Tudo certinho aí? Hein? Hein? Espero que sim! Eu sou o Márcio Oliveira, bem-vindos aqui no canal Play Android. Olha só, pessoal, hoje eu vou trazer aqui um aplicativo. Sabe aqueles aplicativos que eu sempre trago aqui que são top demais? Então, esse é mais um. Eu vou mostrar pra vocês como ativar a sua lanterna do seu smartphone através de gestos, navegação por gesto. E também tirar um print utilizando navegação por gesto. Aí, no seu Android. Isso mesmo. Então, vem comigo aqui. Se você está gostando da ideia, já pode colaborar e fazer aquele... Fazer não, deixar aquele like pra gente aí. Beleza? Custa nada, mano. Custa nada. Ó, vida é top. Aplicativo que vamos utilizar pra fazer essa façanha toda. Cola aí o celular. Olha aí, bacana. É esse aplicativo aí que eu já instalei aqui. Se chama Full Screen. Tá certo? Ele está grátis na Google Play Store. É um aplicativo 10. A sua nota de avaliação é 4,6. Pessoal que usou, gostou demais. Olha só. Eu vou abrir ele aqui pela primeira vez. Eu instalei de novo aqui pra mostrar pra vocês. Abrindo aqui. Você vai ter que ativar essa primeira permissão aqui. Tá ok? Aqui no meu caso já está ativado. Mas caso não estiver ativado, você ativa essa primeira permissão. A acessibilidade de serviço você também tem que ativar. Desliga aqui, ó. Segunda opção também. Encontra o aplicativo aí. Aqui, ó. Full Screen Gestures. Desativado. Clica sobre ele. E aí liga essa chave. Ok? E volte. E volte. E volte. E volte aqui pro aplicativo. Bom, como vocês podem ver, ele está aí. Em inglês. Mas vamos colocar para o nosso querido português então. Vem comigo. Vamos aqui em Settings. Aqui em Language. Clica ali. E procure pro português. Aqui, ó. Português. Bacaninha. Depois nós classifica, tio. Aí. Bacana. Agora está tudo em português. Agora sim, né? Olha só. Você vai mexer apenas nessas duas opções aqui em cima. Em Gestos, na borda esquerda e borda direita. Ok? É onde a gente vai utilizar o nosso gesto. Então, Gestos, borda esquerda. Dá um clique ali. E aqui, vai em Deslize. Clique naquele Recente ali. O que você vai colocar aqui? A gente vai querer habilitar a lanterna, né? Quando a gente fazer o gesto, ligar a lanterna. Então, vamos encontrar a lanterna aqui, ó. É essa aqui, ó. Togre Flashlight. Tá ok? Então, você vai marcar essa opção. Lembrando que você pode colocar qualquer uma dessas outras funções aqui. Como aumentar volume, diminuir volume, chamar o Google Assistente. Tudo por gesto. Mas a gente vai colocar a lanterna aqui. O título é lanterna, né? Então, aqui em Flashlight. Marque ali. Lembrando que você precisa ter um Android M ou superior pra fazer isso. Combinado? Beleza. Já está ali. E agora, qual que é o outro que eu falei mesmo? Que a gente vai... É... A captura de tela, né? A captura de tela. Então, você vem aqui. Então, agora na borda direita. Então, a gente vai colocar a captura de tela. Né? Borda direita. Bacana. Vai lá em gestos. Deslize. Tá back ali. Tu clica ali. E vamos procurar aqui a captura de tela que é essa parada aqui. Cadê? Take screenshot. Pra você utilizar, tem que ter um Android P ou superior. Marque aí. Bacana. Pode voltar. Agora, vamos para os testes. Pode sair do aplicativo. Então, vamos lá, né, pessoal? Tá aqui o celular do lado. Olha só. O gesto que a gente vai fazer é da borda pro meio do celular aqui. Olha só. Esse gesto aqui, ó. E... Olha aí. A lanterna acendeu aqui, ó. Vira? Pra apagar a lanterna, só o gesto, ó. Pronto. Apagou a lanterna. Será que deu pra ver por causa do celular? Que deu. E a captura de tela, pessoal? Olha só a captura de tela. É só fazer isso, ó. Capturou a tela. Olha lá. Já tem a opção de compartilhar. Tá, exclui. Vou exclui que eu não quero... Ih! Fiquei cagado ali. Fiquei compartilhar. Vai. Ah, bacana. Limpa tudo isso. Vou tirar uma captura de tela dessa tela aqui. Olha só. Só passo o dedo, ó. Dá a borda pro meio do celular. E já era. Capturou a tela ali. Muito show, né, pessoal? Muito show. De novo, de novo. Aí. Lanterna. Desliga a lanterna. Bacana. Gostaram do aplicativo? O que vocês acharam? Quero saber a opinião de vocês lá nos comentários. Daqui a pouco tô descendo lá pra conferir também. E assistem esses outros dois vídeos aqui, pessoal. Tá show. Uma legal que a outra. Amanhã tô de volta às 11h30. Fique com Deus. Sempre. Valeu. Deixa o like. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.